Já começou a festa para o Parque São Dóris. Cachorro quente, pipoca, algodão torre e sorriso. O Parque São Dóris foi tomado pelos pequenos torcedores do Corinthians. As crianças fazem parte do antigo B. O projeto de mão que ajuda crianças carentes da zona nele. São Paulo. Eu estou achando muito, muito legal. É um carinho verdadeiro, é um calor que a gente recebe e dá uma confiança mais para o restante do campeonato. E toda essa criançada aí torcendo por Corinthians, tendo essa energia, passa para nós assim. E a gente tem que, demonstra que a gente tem que lutar mais e mais para conquistar vitórias, títulos e é isso aí. E teve gente que saiu até com camisa autografada. Como é que foi esse encontro aí para assinar? Nossa, foi muito emocionante. É muito engraçado, tipo, a gente tem a chance de ser jogador, aí a gente encontra ele. Foi muito engraçado isso. O dia no quadro de São Jorge foi cheio de bebidas, comida, muita diversão e brincadeira. Mas quem pensa que os torcedores meninos ficaram só na diversão, tem ganado, viu? Alguns até atacaram de treinador. Eu mandava ele treinar mais e agitar um pouco. Jogar jogador. Vá para o carinho, que que foi? Vá para o carinho, que 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 que